Chegou o dia do suporte, né meus amigos? Os grafitos estão prontos, vamos fazer o nosso painel aqui fora e vocês vão ver detalhes de toda a montagem do nosso suporte de lavagem da YT. Bora pra cima, vocês vão ver detalhes da montagem. A firma tá aqui no estúdio, João, com a camisa, a gerente da firma e sócia da YT veio de verde. Que coisa mais linda esse meu time, né? E meu banquinho também, gente. Já vamos começar falando que o banquinho tem cupom FABMOTS no site da YT também. Demorou? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí pra você que tá acompanhando esse vídeo aqui no canal FAB Estética de Motos. Além de todos os suportes, todos eles, o cupom FABMOTS, 5% pra você. Vai lá, ó. É isso, link na descrição. Coisa linda, galera. Ó, mas o verde é exclusivo. Esse aqui já montamos antes dos bastidores aqui desse vídeo. Tem o time-lapse no Instagram, vocês vão ver, mas o verde é exclusivo do pai. Tem várias cores lá no site. Esse lixo car, lixo car que fala, lixo car. Ó, bannerzinho da YT, detalhes que fazem a diferença. E atrás, e atrás? Atrás, vamos mostrar atrás. Parabéns, você acabou de adquirir os melhores suportes. Aprende aí como cuidar dos seus suportes. Ó, pega a visão. Depois não vem falando que não foi avisado, né? Vai achando que você vai derreter teu suporte aí, né? E ele vai durar pra sempre. Você tem que cuidar, amigão, tem que cuidar. Ó, chaveirinho, adesivo. Adesivo, ó, YT. Isso aí, o Fábio adora adesivinho. Adesivinho, depois a gente vai pôr na caixa do delivery. O cartãozinho, né? Com contato aqui. Mas vocês têm o link na descrição. E os chaveirinhos da YT. Ó, chaveirinho também é da hora, hein? Vai vir aqui na porta do estúdio depois, hein, galera? Coisa linda. Vamos lá? Vamos mostrar aqui pra vocês. Já deixa o like, hein? Já deixa o like, pelo amor de Deus. Já tá assistindo o conteúdo, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Demorou? Vamos começar com o suporte de capacete. Esse aqui, amigo? É esse aqui. Esse mesmo. Ó, galera. Todos os suportes, vocês viram aqui o jeito que vem embalado, tá bom? Esse aqui não é só pra mim que tá desse jeito. Claro, vai chegar na casa de vocês desse jeito aqui também. Suportinho de capacete e jaqueta. Você põe o capacete aqui em cima e prende a sua jaqueta aqui também. Esse suporte, vocês já viram nos vídeos antigos do canal. Tinha aqui em cima, beleza? E vem o kitzinho pra você fazer a perfuração já no jeito. Você não vai ter que ficar comprando nada. O suporte já vai chegar pronto pra você instalar. Fechou? Suporte de capacete. Vamos pegar um outro aqui. Qual que é esse aqui, amigo? Suporte das mangueiras. Suporte de mangueira. Vai pôr a verdes nesse aqui ou vai pôr o da... Dá pra pôr as duas, né? Ó. Uma de cada lado. Mangueira. Fechou. Vamos dar um próximo aqui. Esse aqui é o de capacete também. Vamos lá pôr embaixo. Esse aqui. Esse aqui pra você que gosta de ver aquela série. Ver aquele vídeo do Fábio no YouTube. Ó. O homem tá rápido. O homem já saiu do celular aqui. Vou mostrar. Meu Deus. Suporte de celular. Isso aqui você nem precisa ser da estética pra você ter isso aqui. Ó. Pega a visão aqui. Pega a visão aqui. E atrás. Um lugarzinho pra passar o cabo. Ó. Embaixo. Tudo certinho. Ah. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Vamos pôr um pouquinho pra vocês. Deitadinho também? Deitadinho assim. Vai. Pronto. Vai assistir o vídeo do Fábio na cozinha. Ou não sei aonde. Larga lá o celular aqui. Pronto. Cabinho carregador. Nossa. Você trouxe dois. Você trouxe dois. Isso aqui. Claro. Um pro escritório e um pra cá, né? Coisa linda. É isso. Deixa aqui. Deixa eu te mostrar. Seguindo aqui as atividades. Esse aqui é o de fua. Não, pô. O teu azulzinho querido. O Matab. É o do Matab. Esse? Olha. Vocês viram que a gente tá usando o borrifador da Matab. Encaixe próprio para o borrifador da Matab, tá bom? Mesmo esquema. As peças pra você instalar já vêm juntas. Vamos deixando aqui em cima do nosso banquinho. Depois a gente vai instalar lá fora. Esse é o de fua. Esse é o de fua. É o novo modelo. É o novo modelo do de fua. Isso aí. Agora, o aço totalmente diferente. É um aço que é galvanizado. Então, tem toda uma proteção química. E também pra fua da Nação Detail, né? A 2023+, porque eles mudaram o encaixe dela. Aquele pescocinho dela. Tá um pouquinho mais largo o pescocinho? Um pouquinho mais. Pouca coisa. Mas é isso aí. Acabamento perfeito. Esse alô. Isso aqui é coisa linda. A gente tem dois de fua e a gente vai mostrar pra vocês. E o de fua, vem a borrachinha aí. Mano, deve ter... No saquinho? É. Deve ter ficado aqui no meio. Deve ter ficado aqui no meio. Depois a gente olha com mais calma aqui. Vamos ver. Vamos terminar de abrir os outros suportes aqui pra galera. Esse aqui é o do Guarani? É. Esse aqui é o suporte do Guarani. Por quê, galera? Vocês viram que eu tô usando... No Mataba, eu tô utilizando o substituto 3 em 1, né? Que é o meu alcabinho que eu utilizo. E no Guarani, eu tô deixando o ácido. Tá bom? Tô utilizando dessa forma. E aí, o Guarani, ele tem o encaixe um pouco mais largo pra você colocar. Isso. Isso aí, ó. Fica massa. O suporte do Guarani também disponível pra você. Coisa linda, hein? Acabamento desse aqui, você é louco. Eu, particularmente, prefiro esse estilo de suporte do que aquele suporte de madeira. Esse aqui é o estilo mais minimalista, tá? Vai do seu gosto. Por isso que, particularmente, eu escolhi a Lipson T desde o meu começo mesmo. Não é porque é parceria, porque é nada. Porque é um estilo que eu, particularmente, gosto. Esse aqui também, de pincelzinho. Esse é modelo novo também, ó. Se liga. De novo, de pincel. Saímos daquele de 40 centímetros. Esse daí tem em torno de 27, lá. Tem diferença de largura do pincel também aqui, amigo? Tem, tudo certinho. Dos menores pro maior, assim como nos kits. Coisa linda, hein? Parametrizado, né? Vai ficando tudo aqui em cima do banquinho. Depois a gente vai instalar lá. Ó. Esse aqui é o de cabo também, né? Isso. É o de cabo. Se você quiser colocar sua mangueira, cabo, extensão. Cabo da Karcher também ali do lado. Vamos ver o outro menorzinho. O que é o outro menorzinho aqui? Não, aqui eu acho que tá o... É um pouquinho mais de parafuso, eu acho. Um pouquinho mais de parafuso. Ah, acho que tá a borracha aí. A borracha tá aí. A borracha tá aqui? A borracha tá aqui? É, da Snow. Vamos abrir pra mostrar pra galera. A borrachinha tá aqui, ó. Ó, qual que é o esquema? A gente vai pegar aqui o de Snow e vai colocar essa borrachinha em volta para proteger o encaixe. Fechou? Isso, depois dá o encaixe certinho. A gente mostra pra vocês o instaladinho. E o último é o de produtos que a gente vai colocar pra utilizar os borrifadores, galera. Eu não queria deixar os borrifadores pendurados. O João também tem, tá? O de borrifador, que a gente pode pendurar os borrifadores. Mas eu pedi isso aqui para os produtos ficarem em pé. Fechou? Porque aí eu consigo deixar eles mais posicionados, virar o rótulo, pra vocês acompanharem com o rótulo viradinho, tudo certinho. Nesse esquema também, as peças pra você colocar e instalar. Já vem vendo. Fechou? A gente vai separar tudo. Vamos lá fora e montar o painel pra vocês. Tá saindo, meus amigos. Tá saindo. A gente fez uma furação primeiro, mas a gente decidiu mudar. Devagarzinho a gente vai mostrando a montagem pra vocês. Deixa a gente começar. Não é? No final dá tudo certo. Deixa a gente refazer as marcações, mas vem mostrando pra vocês. Demorou? Meu Deus do céu. Tá demorando, mas tá saindo, hein? Aí buscou a ferramenta com o Pedrinho, porque essa de bateria não tava aguentando fazer os furos aqui. Mas tá saindo, galera. Vai marcar aí, amigo? Vamos marcar aqui. Vamos marcar aqui, porque senão a gente não vai acabar de instalar. Não, não. Tem que comer a marmitinha ainda na conta do Fábio. Vou ter que pagar um almoço ainda pra esse cara, né? Já é quase duas horas da tarde, galera. Isso é louco. Fuã e mangueira agora pra ficar no alinhamento. Coisa linda, hein? Que saudade que eu tava disso aqui pra poder trabalhar, meus amigos. Depois a gente vai colocar um de fuã aqui também, ó. Pra ficar aqui do lado, tipo um de apoio da fuã. Saiu, hein? Saiu os suportes. Painelzinho pronto. E o de apoio da fuã também vai sair aqui agora. Por que que eu vou pôr um aqui, rapaziada? Às vezes eu tô lavando as motos aqui, né? Na parte de cima. Lavei aqui. Poxa, eu já quero deixar a fuã aqui. Eu já deixo a fuã aqui. E já venho enxagando a moto. Então aqui eu tenho um ponto de apoio da fuã aqui em cima pra deixar ela aqui e não deixar ela solta, né? Não vou deixar mais nada no chão agora. Vocês vão ver como a organização do espaço... Não vai mais quebrar a cabeça da fuã. Entendeu? Então, tipo assim... Galera, não adianta. Isso aqui vai agilizar o meu processo de lavagem. Cansei de ficar trabalhando com mesa. De pôr nas coisas em cima da mesa, ó. Aqui tem alguns portinhos antigos. Cansei de ficar pôr nas coisas penduradas, assim, ó. Igual tá aqui, ó. Agora não vai ficar mais aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Ó. É isso, família. Lindo, lindo. Olha lá, ó. Último. Último. Tcharam. Vai, vamos almoçar. Meu Deus do céu. Amiga, obrigado. Esqueça. Coisa linda. Galera, era o que tava faltando. Pode não. Comenta. Pode falar que era o que tava faltando no espaço. A gente fez os grafites. Os grafites sem os suportes da YT. Isso aqui não seria uma área de lavagem se não tivesse dessa forma. Olha isso aqui, que coisa linda, organizadinho. Olha ali minha fuã no ponto de apoio. Esquece, aquela caixinha ali, ó. Vai ficar tudo escondido agora. Curtiu a ideia da fuã aí, amigo? Você gostou? Aquela ali, ali. Aqui vai a mangueirinha. Entendeu? A hora que eu tiver com a máquina aqui, galera, a mangueira, eu também posso deixar ela encaixada. E vamos supor, a máquina tá sempre ali. Eu posso deixar o engate da mangueira aqui, pendurado. E aí eu tenho uma do lado da outra. Esse suporte aqui, galera, é um suporte que eu tinha de chaveiro. E a gente usou aqui pra fazer as escovas. Ele fica louco comigo que eu inventando outras modalidades de suporte para os suportes. Meu toque ataca, mas ficou bom, vai, eu vou... Não, não, não. Eu vou aprovar. Vou colocar como nova função. É isso, pronto. Suporte de chave e suporte de escovinhas pra vocês. É isso, coisa linda.